A nossa equipe de reportagens veio até aqui, a Unidade Básica de Saúde do bairro Aldeia Parque. Nós obtivemos a informação que aqui o posto não estaria funcionando. O motivo? Falta de energia elétrica. Isso mesmo, segundo informações, cerca de cinco meses é o atraso aqui dessa Unidade Básica de Saúde. Mas o interessante aqui é que as pessoas vêm, chegam, se deparam e não tem nenhum comunicado avisando qual o motivo do não funcionamento. Observamos aqui que o posto não está abandonado, é bem verdade. Tem a recepcionista, tem as atendentes no caso de adotologia, atendente que trabalham normalmente aqui. Só que os profissionais, no caso, a enfermeira, o médico, não estão trabalhando, efetuando o seu trabalho. Muita gente chega aqui, vocês chegaram agora, vocês vieram em busca de atendimento. É verdade. Eu vim porque eu estou com a rádio faixa de 34, 34 dias que eu estou com a rugunha. E eu me ensino hoje que não posso nem andar, dou por todo canto nos corpos. Aí eu vim arranjar algum comprimido. Cheguei aqui, o posto está aberto, mas as pessoas disseram que nem tem médico, nem... Não tem nada, nem energia, com a energia portada. Dizem elas aqui que nem água para beber tem. O meu nome é o senhor? Francisco Carinhão de Souza. O senhor mora aqui no bairro de Aparto? No bairro de Aparto. E foi uma calamidade grande, é horrível. O colégio ainda foi na minha casa, é no escuro, as lâmpadas queimadas. E a gente paga, a limitação pública. Todo mês vem para pagar. É tudo queimado, na frente do colégio. O colégio aqui atrás está o muro todo no chão. Uma vergonha. Já fizemos até uma matéria aí. Uma vergonha grande, o muro todo no chão. Um mês atrás. É, tudo no aberto. Lá na frente, o muro não tem ninguém para ir para cima das crianças. E nenhuma providência é tomada. Eu creio que esse perfeito não está com nada, viu? O que seria uma mudança, veio até agora, não surtiu? Piora. O Marcos Paixão está fazendo é falta agora, viu? O pessoal falava que ele não prestar, ele já está fazendo é falta. Porque esse outro... Tá aí, gente, é como diz o Alec Montenegro. É o senhor que está dizendo. É eu que estou dizendo. É eu que estou dizendo. Não está com nada. Olha, na verdade, você também, a nossa equipa acaba de chegar aqui ao bairro Aldeia Parque, aqui na Unidade Básica de Saúde. E a situação, você vem procurar qual o serviço aqui? Eu queria um atendimento médico hoje, né? Mas, provavelmente, não tem nada hoje, né? Aqui. Não chegou nem a entrar, né? Não, não vou nem entrar, porque já tive a notícia que não tem nem um médico para atender aí. Como é o teu nome? Meu nome é Rony I. Rony I, me diga uma coisa. E agora, vai fazer o quê? Agora tem que procurar outra saída. Dizem que no hospital também é difícil, né? Como a gente é aqui do bairro, tem que vir para o posto, né? E, no caso... O hospital manda para o posto. Aí chega no posto, não tem atendimento? Atendimento, aí a pessoa fica sem nenhuma solução, né? E a gente só procura o médico quando precisa, né? Acho que ninguém, tanto com a saúde perfeita, é atrás do médico, né? Então, fica difícil para a população não ter um atendimento aqui. Aqui no bairro, qualquer outro canto aí, né? Aí, minha gente, mais alguma coisa que você traz? Não, tá bom. Acho que... Obrigado aí, Pilar. Aí, gente, é o relato. É o relato de quem sofre, de quem passa, de quem precisa. O atendimento aqui no dia a dia. As profissionais estão ali. Elas preferem não aparecer, mas tudo bem. Elas estão no seu direito. E outra coisa, elas estão aqui, né? Se não tem atendimento, se não tem energia, como bem falou o Sr. Francisco, até mesmo água, diz que não tem. Água gelada, acreditamos. Mas que elas estão aqui. Isento elas de qualquer responsabilidade nesse sentido. E aí, a gente pede, acima de tudo, providências à Secretaria de Saúde do município de Pacajus. Porque, cara, tá complicada a coisa. Tá muito complicado. Um posto, né? Que atende a muita gente aqui dessa área. Olha, mais gente fica chegando aqui. Mais gente... Quer falar alguma coisa? Quanto atendimento, o senhor quer aí? Vê aqui. Só encaminhamento. Só encaminhamento? Ok. Ele não quer falar, tudo bem. Segundo ele, veio buscar o encaminhamento. Mas o intuito, o motivo de estarmos realizando essa matéria é justamente para mostrar. Mostrar o descaso e pedir providência por parte das autoridades do município de Pacajus. Estamos, repito, no bairro Aldeia Parque, na unidade básica de saúde Teodorico Menezes Filhos, o seu Menezinho. Para você ter uma ideia daquilo que nós mencionamos, que é a falta de energia, olha só, gente. Completamente apagada. Sem energia. E, repito, informações não oficial, é que o débito é em torno de cinco meses de atraso. Pelo menos, é essa a informação. É bem verdade que nós acreditamos que o flanque está com quatro meses. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, né? Cinco meses já é dessa gestão. Já é dessa gestão. Chegar aqui. Como é que você vê uma situação como essa, um posto ser fechado pela falta de energia elétrica? A falta de paciência? Sem comentário. Eu acho que... Eu acho que o prefeito não está nem sabendo, né? Eu acho, né? Sei lá. Cinco meses? Ah, é. Mas aí, eu acho que é o seguinte, cara. Eu... Eu acho que... É para dar uma resposta já. Está com dois dias, três dias que o pessoal está sendo atendido. Que ele não está aqui falando de ninguém, do gestor. Está até chamando a atenção. Acho que o trabalho de você é até interessante. Porque, repito, o prefeito não está sabendo, né? Agora vai ficar sabendo. Então, cara, eu sei muito comentário. Chega, olha só. Chega, desce do carro. É, aí, são pessoas, então, que o prefeito se sensibilize, né? E resolve esse problema, que eu acho que dá para a petróleo resolver legal, rápido, porque o povo está precisando. Muita gente chega aqui. Ah, é? É como bem falou. Não, eu cheguei, trabalhou e o pessoal está cheio de gente aqui. Aí, o rapaz, não, não tem. Sabe se o médico vai atender porque não tem energia. Então, mais uma vez, eu pedi o prefeito se sensibilizasse, resolver esse problema da energia, porque eu acho que é fácil. Quando falta cada gente, imediato a gente não liga. Então... O povo que rola todo sábado, me permite até entrar nessa esfera aí, na questão, é que está sobrando dinheiro. Se está sobrando dinheiro, com a resposta do nosso prefeito, né? Ontem, o vereador Rodrigo Ararip, de uma determinada emissora, mencionou que já entrou 60 milhões na prefeitura durante esses cinco meses. Então, é o seguinte, se tem recurso, mais uma vez, eu repito... É um tremendo ponto de interrogação, é o que nós questionamos. O porquê que não... É que eu acho que, se o vereador falou isso, ele está sabendo que isso realmente aconteceu. Então, mais uma vez, eu repeti, viu, prefeito? O povo está precisando, se o senhor não estava sabendo, o senhor está sabendo, e resolveu o problema da comunidade, que a pessoa é carente, precisa da unidade básica de saúde e está sem poder ser atendido por falta de energia. Então, aqui a gente... Bom, feito. Algumas pessoas aqui, eu acho... Falando francamente, eu acho cedo. Mas algumas pessoas se dizem já com saudade do Marco Paixão em você. Eu não quero falar sobre o assunto. Vamos deixar rolar, né? Eu espero que... Eu estou se que dê certo, né? Eu estou se que dê certo e vamos esperar que dê certo, né? Mas é muito cedo, né? Como disseram. Eu espero que aconteça, as coisas aconteçam, porque a gente... O gestor, ele é um gerente do bem público. Então, qualquer que seja o prefeito, a gente quer que as coisas aconteçam, que o recurso seja aplicado decente. É isso que o povo precisa. E é nosso empregado? É. Nós colocamos ele lá? Infelizmente, na nível nacional, às vezes, a moralidade que se vê aí, parece que o pessoal ache que não. Você vê, bando de deputados vagabundos que tem aí, governadores, senadores, tudo vagabundo. Sentiram uma vírgula em nenhum lugar do mundo. E se acha o dono do país. Eles pegam os recursos públicos e... Cada qual é melhor do que o outro, né? Caça fulano, quer fulano é isso. E os mais ladrões estão administrando o nosso país. É um ponto com esse seu dedo sujo, né? Pois é, cara. Então, está faltando nesse país vergonha. Não liga que esse país criava vergonha. E também falta vergonha no povo. E aqui eu quero fazer uma crítica. Nós temos praticamente três vereadores no bairro. Para quê? Mas o povo sabia disso. São parasitas que vivem sugando. E não faz o seu papel. Muito poucos fazem. E quando eu voto no Chico Neto para o vereador representando o meu bairro, a primeira vez eu posso errar. Mas a segunda vez é sacanagem. E aí o que acontece no Pacajui? O Pacajui tem levado muito mal cuidado por nossos representantes de bairro, que não fazem o seu papel. Ou seja, a política nacional se faz política para ficar rico. Não tem compromisso com o bem público. Não. A política é uma empresa para ficar rico. Então, enquanto isso, o povo sofre. Esse povo que tem culpa, que vota em pilantas, de quatro, cinco mandatos, deputados aí, de cinco, seis mandatos. Inclusive, em Pacajui, vários vagabundos aí buscar votos em Pacajui, e no outro mundo vão vir de novo. E estão lá votando contra o povo. Ano que vem tem... Com certeza. E estão lá votando contra os interesses da população, inclusive do povo. Só chega, então o povo também tem que ter vergonha na cara e se respeitar. Isso aqui eu falei a nível nacional, né? E aqui eu espero que o nosso prefeito resolva o problema e amanhã, hoje mesmo, amanhã vai ser resolvido. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Foram essas as informações. Eu volto com você, Alex Monteligo. Eu vou te dar tudo certo. Eu vou te dar tudo certo. E aí eu vou te dar tudo certo. Eu vou te dar tudo certo. Eu vou te dar certo. Tchau, tchau.